Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, o seguinte, mano, o seguinte, estamos aqui no servidor Destiny Roleplay, o que eu vou fazer com aquele dinheiro, mas no último vídeo, é o seguinte, eu fiquei sabendo que o servidor vai dar uma resetada, se eu não me engano, aqui os tempinhos, então a gente está com 22 milhões, tá ligado? Aí o que eu estou pensando, e por se a gente não gastar esse dinheiro com aquele carro, hein, mano, comprar aquele carro logo, tá ligado, aquele de 21 milhões, só pra gente ver como é que é, que até a gente conseguir ir lá no outro servidor, tá ligado, lá no outro servidor, na nova versão, pegar aquele carro de novo, puta que pariu, mano, já que me deram esse dinheiro, vamos aproveitar, né, mano, deixa eu ligar aqui o carro, que às vezes eu esqueço como é que liga, velho, muito tempo sem coisar, tá ligado? Deixa eu só lembrar onde é que compra, ah tá, já lembrei, já lembrei, já lembrei, de boa, de boa, vambora, vambora, vamos, vamos, vamos se focar aqui que ninguém vai nos parar, né, mano, tomara que ninguém nos para, tio, essa semana é bem provável que tenha vídeo todos os dias de MTA, hein, de segunda a sexta, tá ligado? Eu vou tentar gravar agora, eu tô no domingo, eu vou tentar fazer 5 vídeos seguidos, tá ligado? Doando 100k ou mais na mansão de Vine, doando 100k no estacionamento da prefeitura, ui, como assim, mano, o cara tá doando dinheiro assim do nada, velho? Ah, porra, aí sim, aí tá com o dinheiro sobrando, hein, mano, vambora lá, vambora pegar aquele carro lá, mano, poderia negociar com alguém, comprar na mão de alguém? Poderia, mas o que que vai acontecer se eu fizer isso? Vários, vários anti-RP, então, vamos focar ao máximo aqui, mas será que eu vou, mas será que a gente tenta? Vamos tentar? Só pra vocês verem como é que é a bagulha, mano, acho que eu vou tentar, mano, comprar, tá ligado? Mas aí que tá, ó, já tá dando uma baguncinha aqui, de boa, dando uma baguncinha aqui, cê saiu, irmão, cê saiu, irmão, cê saiu, irmão. Vê que o destrancado, vê que trancado. Ah, os caras de armando ali, velho. Ah, mano, tira o carro daí, tio, porra. Porra, na próxima eu não peço não, hein. Caralho. Isso aí, mano. Tá, dois, o cara todo armado ali, ainda bem que eu falei, já sentei o pé, filho. Será que eu vou ficar pra trás? Tá, dois. Mano, é uma coisa que eu não entendo no roleplay aqui do MTA, é que os caras ficam andando armado, tipo, brinco. Tipo, normalmente, tá ligado? Não faz sentido isso, mano. A não ser que você mora dentro de uma favela, isso aqui não é uma favela gigante, né, velho. Então, tá ligado? Tão entendendo o que eu tô falando? Então, tipo, acho que não... Os caras deveriam ter medo de andar com a arma, mano. Então, falta o que que tá faltando? Policiamento. Se não tem policiamento ostensivo aqui nessa... Nessa cidade, os caras ficam brincando assim, tá ligado? É aqui que compra o carro, né, não? Onde é que compra o carro? Eu esqueci. Nossa, eu fico trocando de servidor, mano. Não sei. Ah, tá aqui, porra. Eu acho que eu tava até perto, tá ligado? Eu já sei agora onde que é, mano. Esqueci, cara. É pra cá, se a gente seguir reto aqui, a gente chega lá de boa, de boa. Tipo, se você tiver bastante policial na cidade, os caras vão ficar com medo, velho. E aproveitar que tem 200 slots, mano, você tem que socar de polícia, não sei o que eu tô, mano. Se não, olha o cara aqui, mano. E aí, mano, tá querendo vender esse carro aí não? Porra, olha o meu carro aí, tio. Oxe, nem te fala, mano. Se liga. Os caras aqui não falam, não. Ainda bem, né. Já deu uma batida no meu carro ali e já ia mandar cobrar, pagar, né. Mas não arranhou nada. Tá bonitinho o carro? Então tá tranquilo. Vamos virar aqui, que eu tô achando que é por aqui, que a gente vai chegar lá. Olha, o carro daquele ali, ó. Ô, irmão, ô, ô, ô. Puta que pariu. Será que ele vai parar? Ô, irmão, ô. Ô, irmão. Ô, irmão. Fala aí, irmão. Deixa eu perguntar pra vocês aí, mas vocês não estão querendo vender esse carro aí não? Ah, viu que o carro é teu. Como é que é? Viu que o melhor já deu. Não entendi, não entendi. Fala de novo. Viu que o melhor já deu. Eu não tô entendendo o valor que você tá falando, mano. Qual o valor? Ah, na moral mesmo. 20? 20kk, mano. Mas na loja não tá 21 esse carro aí? Tá comprando a loja, né, mas só... Pô, é, mano. Mas, pô, é usado o seu, né, mano. Não tem como dar uma baixadinha de preço aí, não? Tipo, 19? Ah, eu acabei de comprar, pô. Ah, você acabou de comprar, mano. Pode crer, velho. Eu tô vendo que tá novinho, mano, o carro, velho. Pô, topzera, hein. Pô, mano. Sabe como é que a vida é difícil? Pode crer, né, mano. Foi suado arrumar esse dinheiro, né, mano. Só a vida honesta, né, velho. Pô, mano, eu tô honesta mesmo, tá ligado? Trabalho como leiteiro, faço o meu story aí. Pode crer, pode crer, tá ligado? Eu fiquei sabendo desse leite aqui, mano. Leitezinho aqui é top, né, mano. O pessoal ganha dinheiro em massa. É que eu tava querendo também pegar uma grana aí. Quer dizer, eu tô com uma grana. Eu quero pegar um carro desse aí, velho. Você recomenda esse carro aí? Pode te emprestar uma grana, mas... Não, não, não. Eu tenho dinheiro, tá ligado? Eu tenho dinheiro pro carro, ó. Eu quero saber se compensa esse carro aí. Vale esse dinheiro todo mesmo? Pô, uma peça, quer dar uma volta? Ah, se você deixar, mano, eu vou fazer um testezinho, tá ligado? Vamos aí, vamos aí. Calma aí, então, só desligar meu carro aqui. O cara vai deixar, mano. Demorou, tio. Vamos fazer um testezinho antes de comprar, né? Por que não? Ficou trancado, vamos ver, vamos ver, hein. Só vai devagar, mano. Ficou. Tranquilo, tranquilo. Eita! A ré dele já é rápida, né, mano? É rápida, é rápida. Foi na 300. Que isso, mano? O carro de ré é mais rápido do que o meu? Vai, tá merda. Que isso, mano, carro nervoso é esse, velho? Tá raro, mano, tá raro. Cuidado que tem polícia agora, mano. É, mas não sei não, mano. Eu vi uns caras armadão ali na frente, acho que não tem polícia não. É, porque tem uns caras ganhando com L aí, mano. Ah, estão de L, pode crer, pode crer. Dá bem, mano. Mais segurança aí, né? Quer pegar reto ali da ponte, não? Reto da ponte? Show, velho. Putz, grila, mano. Eita, porra. É melhor deixar pra... Opa, melhor deixar pra lá. Calma aí, irmão. Acho que é melhor ir ali, pegar meu carro de volta, antes que eu acabe quebrando esse carro seu, mano. Mas gostei desse aqui, gostei, mano. Acho que vou pegar um, velho. Se quiser que eu te ajude pro Moni, eu ia só pra lá, mano. Como é que é o bagulho? Se você quiser que eu te ajude pro Moni, eu ia só pra lá. Dois vezes por metro, lógico. Não, pode crer, mano. Valeu aí. Dá pra testar massa aqui esse carro, velho. Acho que eu vou pegar um, mano. Estava em dúvida, mas agora eu tirei minha dúvida, velho. Valeu aí pela ajuda aí, velho. Tamo vendo, tamo vendo. Valeu. Aí, caralho. O cara deu uma ajuda ali, mano. Só que ele tá querendo 20 milhões? Vendo Snipe aí, Snipe, Snipe. Como é que é o negócio? Snipe. Se eu tô vendendo? Não, não, não. Vendo não, irmão. Vendo não. Vendo não, mano. Os caras querem que eu venda Snipe, velho. Dá um papo. Tu pode me levar... Na processionária ali de cima? Ué, acabou o gasolina do seu carro? Não, eu vou buscar outro carro ali, mano. Ah, você vai buscar outro carro? Ah, entra aí, entra aí, entra aí. Caralho, opa. Aí, entra aí. Olha o carrinho do cara ali, topo também. Olha os homens aí, olha os homens aí. Olha os homens. Olha o perigo. É. Quanto eu tô com arma aqui, mano. Você tá com arma? Tô com arma. Eu também tô, filho. Eu tô com uma criança aqui, tipo, de 12kg, tá ligado? Tava ontem trabalhando, o cara me passou a arma do nó e saiu correndo, mano. Tá, porra. Aí sim, mano. Aí sim, quer dizer, entre aspas, né? Se a polícia tá perto, você tá ferrado. Mas nem uso arma, mano. Gosto de fazer negócio, tá ligado? Pode crer, pode crer. E qual que é a arma? É pistola? Uma Snipe, mano. Snipe? Aham. Tá, porra. Se você não for usar, eu uso, filho. Eu passo pra tu, mas pode ser com munição, mano. Tá sem? Já tem munição, eu posso passar pra tu. Ué, mano. Eu aceito, filho. Se você não quiser... Vamos lá, então. O cara não quer, eu quero, mano. Cheguei a me passar aqui, mano. Você acha que eu vou recusar? É nóis, é nóis, irmão. Agora você tá limpo aí, de boa. Valeu, velho. Eu vou até... Vou guardar meu carro ali na coisa. Vou pegar aqui o carro, calma aí. Já, já. Caralho, o cara me passou a Sniper, tio. Caralho. Ô, louco, ô, louco. É um cara ali matando em Air of Safe, velho. Vou deixar aqui, pá. Deixa eu ver aquela parada, é... Tá, guardei o veículo. Agora eu vou comprar aqui o carro, mano. Vou comprar o carrinho. A gente vai longe pra gente testar essa Sniper e essa AK, mano. A gente tá com a mira boa, mano. Que... Pô, a gente tá armado agora, hein. Olha aí, mano. E as cores? Como é que troca? É setas para navegar. Aqui, ó. Próxima cor. Nossa, olha esse amarelo, velho. Deixa eu ver a câmera 3. Aí, câmera 3 é melhor. Vamos ver que cor fica maneira. Olha esse verdão, hein. Esse verdão de longe, os caras vão saber que é eu, mano. Esse vermelhinho igual o do cara ficou top também, hein. Aquele vermelhinho. Esse pretão também tá massa. Top, velho. Branquinho. É, tem poucas cores, ó. Já tá no amarelo de novo. O que que eu vou pegar? O que que eu vou pegar? Deixa eu pegar um verdinho, né, mano. Diferente de todos, né, velho. Esse aqui é o mais bonito? É o mais bonito, mas é igual o do cara lá, mano. Será que a gente pega esse? Eu acho esse aqui o mais bonito. Não tem como, velho. Ah, na moral, vou pegar essa porra aqui. Se der, né. Cadê? Como é que eu pego agora? Enter. Você não tem dinheiro suficiente. Calma aí. Calma aí, calma aí. Que eu tenho que sair e sacar o dinheiro na mão aqui, ó. 21. Ó. 200, 210, 2010, 21.010, 201.010, 2.100.000, 21.010. Agora é a hora de alguém me roubar, tá ligado? E essa porra aqui, olha o cara aqui, mano. Rouba não, porra. Vermelhão. Pronto. Você comprou o veículo, ó. Demorou, demorou. Comprou um veículo, hein. Gastamos dinheiro pra caralho. Quanto que a gente tem o dinheiro agora? Ah, estamos com o nosso dinheiro que a gente tinha, mais ou menos, ó. Um milhão e porra. Pronto, mano. Já gastamos dinheiro logo todo no carro. Deixa eu só ver aqui onde que tá o meu carro. Deixa eu ver aqui. Veículos. O Agnes segue. Mano, eu tenho que rastrear. Onde que ele tá? Ixi, tá longe, hein. Tá longe, hein. Já tem que correr, mano. Onde que tá o desgramar? Tá longe pra caralho. Tomara que ninguém pegue o carro, né, velho. O quê? Eu compro o carro aqui e ele vai lá pra cá do caramba, mano. Qual o sentido disso? Eu tenho que buscar lá na concessionária? Mas aqui não é concessionária. Alguém me explica essa situação do procedimento. Eu não tô entendendo, tá ligado? Mas vamos lá, vamos lá. Fazer um cooperzinho. Nossa, pior que eu tô todo armado aqui, né, mano. Vem ver como é que é sniper. Ah, eu não tenho munição pra botar lá na mão, tá ligado? Mas a carro tem, mano. Deixa o neguinho tentar a sorte. Porra, aí é foda. Opa, eu vi tiro, hein. Nossa, agora que eu comprei o Dolly lá, ó. É, oferece. Tá falando que tá vendendo com a Inge segue. Olha lá. Que merda. Putz. Ó, alguém pegou meu carro. Alguém pegou meu carro. Eu, mano. Ah, isso é foda, mano. Alguém pegou meu carro, velho. Eu vou ter que achar um cara ali. Pra ver se ele me ajuda. Ó, tem um cara bem na frente, velho. Ah, velho. Alguém pegou meu carro, mano. Como é que eu vou recuperar meu carro agora? Olha as ideias, velho. Eu compro o carro, o carro vai parar na casa do caramba, velho. Onde é que tem gente aqui agora pra me ajudar, velho? Eu não tenho nenhum carro perto até eu voltar. Ó, ele parou. Parou o carro. Ah, tá em movimento. Cadê a polícia agora? Olha ali, tem uns caras ali. Será que esse cara lhe ajuda, mano? Só que não, hein. Tô achando que esses caras ali vai dar ruim, velho. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Já tão metendo um tiro no outro. Olha que merda, ó. Chegou um carro lá, pá. Meu carro só sumindo lá pra cima, vai. Nossa, olha os caras metendo uma bala. Ih, caiu, caiu, caiu. Caiu, já era. Ah, mano. Meu Deus do céu, velho. Não tem... Não dá pra chamar a polícia aqui, ó. 190. Emergência, mano. Tipo, o 190 aqui é o SAMU, mano. Não tem polícia. Ah, ambulância, mano. Ah, esses caras aqui, mano. Ô, irmão. Ô, irmão. Ô, irmão. Boa noite, boa noite. Ô, mano. Só perguntar pra vocês aí, mano. Vocês não conseguem me ajudar a recuperar meu carro, não, velho? É, mano. Não, não. É que eu comprei meu carro, tá ligado? Aí a loja enviou pro local. Só que eu tô com um rastreador aqui e alguém pegou meu carro, velho. Isso, mano. Aí você vai correr atrás, velho. É o barril. Putz, vocês não tem carro aí, não, né, mano. Ah, a polícia ali, mano. Só que a polícia passa, mas cadê eles, mano? Pra ajudar agora. Não é, mano. Ah, a polícia lá, ó. Porra. Eita, porra. Que isso, mano? WTF? Meu, hein. Chocou a rede aqui. Que porra foi aquela, mano? Do nada, velho. O cara meteu a barra no outro ali, velho. Eu, hein. Que isso? Cadê o L? Cadê o L? Cadê o L? Ah, mano. Olha aquele L. Onde que tá, mano? Alguém me ajuda a pegar meu carro. Olha isso, olha isso. Cara, idiota. Tira um tiro no Samu, velho. Meu Deus do céu, velho. Ó, tem um cara aqui. Tem um cara aqui, ó. Eu não tenho nenhum carro aqui, né, mano? Será que eu tenho um carro aqui nesse lugar, velho? Só que eu não tenho, velho. É, guys. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. E a saga atrás do carro. A gente vai continuar no próximo, demorou? Então, deixa o like aí. Compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, velho. Fui. Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por Quintena Coelho